Bom dia! Mais um fim de semana. Mais uma volta e que a menina não paga. E pronto, o que é que se faz normalmente ao fim de semana? Limpa-se, faz as compras, não se fazes too much em relação a isso. E não sei se vamos ter o João outra vez no meu vlog. Rezará-me quando houve uns quantos que ele esteve ausente. Eu ainda não editei, mas houve uns quantos que ele esteve ausente. Mas ele está cansado, tem trabalhado muito. E então, a paciência dele é menor. Portanto, ele vai voltar. Não se preocupem porque eu acho que gosto mais de ver sobre a Inglaterra do que propriamente de mim, aqui em Portugal. Mas ele vai voltar esta semana, ele fez antes, no dia 9. E nós não passámos os dias juntos. Os dias juntos. Tenho pena, não é? Gostava de ter passado, mas está prometido para o ano que no dia de lançar dele vamos trabalhar os dois. E vamos passar o dia juntos, comemorar. E paga ele. Isto é a nossa piada. E pronto, se deem os parabéns a ele, que ele veio no dia 9 de Fevereiro, na Quinta-Falha. Portanto, deixem os comentários com parabéns ao João que ele merece. E para ele voltar, digam, volta. Queremos ver mais Inglaterra. Está no VAR hoje. Está no VAR. Portanto, ainda melhor, não é? É assim. Vou-vos explicar o seguinte sobre a nossa página. Que só que não há tempo a explicar. Porque eu cada vez que venho aqui vejo isto diferente. Isto. As subscrições. Estão a ver estas subscrições todas? Eu vou-vos dizer. Tendo quem sei que nós gostamos. Este é por minha causa. Sakoni. E eles acho que fui eu. Que eu conheci primeiro. A Angela. E a Rita. Tudo o resto que vocês veem aqui. Quem é minha? A do Pedro. Mas tudo o resto que vocês veem aqui. Tudo. Tudo. Sempre me torna de piedade. É o João que subscreve. E quando chego aqui de vez em quando vejo. What? Depois recebo aqui a notificação. Não sei quem pôs um vídeo. Quem é que pôs um vídeo? Eu só vejo que esta lista. Ah! O Fun Value. Eu já não a vejo mais. Esta lista de vez em quando vai aumentando. Porque é o João que vos subscreve. Tirando aqueles que fui eu. Que são muito poucos no prato de cabelo. É de carros. É de remendos. É desse tipo de coisas que ele subscreve. Eu vejo outro tipo de coisas. Mas não subscrevo. E pronto. Só para saberem. Vou fazer este chá que me deram. Para experimentar. Yogi Tia. Himalai. Eu não conheço. Mas chego realmente muito bem. E depois. Talvez vou editar um vídeo. Semana passada. Enquanto eu vou puxar. Vou fazer um vídeo. Tchau. 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 Fiz um fim de semana a mais, uma voltinha das compras. E o que eu comprei? Vou dizer, da Primark trouxe meias a 3€. Até cá acima, porque no inverno não gosto daquelas curtas. Não sei quem consegue andar com aquelas curtas. Trouxe umas leggings que custavam 4€ e ia dar até 1,5€. As pretas ainda por cima, as azuis não. E são daquelas leggings que têm pelo por dentro. Eu não tenho a dar muitos seios, nem vestido-me de colas. Porque o local onde eu vou trabalhar é frio. Eu já tenho vestido assim, imagino se eu fosse saio de colas. Este tem pelo, é muito bom. Trouxe. Da Dream Rice. Quinoa. Eu nunca... Preferei quinoa. Já prepararam quinoa? Será que quinoa é boa? Vou comprar com os outros. Estava lá o de amêndoa e pensei, amêndoa, amêndoa. Estou a ver agora aquele do Lido Soy de baunilha. Eu não gosto muito do chão. Do sabor também não. E o amêndoa. Amêndoa este. Isto é estupidamente caro este leite. Portanto, vou ter que beber até ao fim. Depois trouxe o selero. Esta sapquita, as sapquitas, traz aqui várias de semento de sésamo. Que acho que vou gostar. Porque, tal como estas eu gosto, trouxe mais da semana. Para completar com os boletos belga. Mas bem. O João B tinha que ser, não é? Raids. Raio. Este por acaso... As pessoas não gostam muito de usar o raio porque cheira muito intenso. E este por acaso não cheira muito. Traz 12 unidades em termos de preço. Estas coisas são estupidamente caras. Não entendo. Por que é que isto do anti-traça é tão caro? Havia um de dum-dum. Dois. Três vezes e vinte e nove. Tão caro. É preciso. Isto tinha que ser batido. O anti-traça de batido. Por que é que é tão caro? Estas coisinhas. Muita gente não usa. Será? Eu uso. Outro. E trouxe. Outro. Estava a me apreciar. Outro. Estava a me apreciar muito simples. Estava a me apreciar embalagens. Mas nunca comprei assim. Vamos lá ver. E foram estas as compras de mim. Ah não. Adoro. Havia lá outras que tinham. Que eram roxas. Faz no branco ovo roxa. Mas eu pensei. Não. Não vou arriscar. Eu também era da Real Food e outras coisas. Mas pensei. Não. Não vou arriscar. Olha o João está me ligado. Vamos falar com ele. Alô. 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 Gravei só uma coisa para o vlog? Não. Ele não gravou nada. Ele não gravou nada para o vlog. Alô. Achas bem? Agora que eu te disse que consegui as músicas super mega fixe. Conseguiste as músicas? É. Achas bem? Mas nós neste momento estamos a gravar. Estamos a gravar. Estava a gravar e tu ligaste. Já viste? Não. 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 Fá. Não consegui. Hoje por acaso ainda não conseguia. Todas mudanças e... E por fora tudo não consegui. É o homem que muda de casa muitas vezes. Tá? Mas estás contentinho? Estou. Será bocado. A gente um dia fará sobre as mudanças sobre casas ou quartos na Inglaterra. Coisas até se caem com a tradição. Eu acho que sim. Acho que é um tema... Acho que é um tema... Um tema que se deve abordar. Acho que se alguém tivesse dúvidas, podia deixar nesses comentários. Se alguém quisesse ir para lá, não achas? É. Como é que é os quartos? Neste caso só tenho experiência de quartos. Depois de casas... E de casas também. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Já sabes mais ou menos o que é que é preciso para ter uma casa na Inglaterra. Que não é nada parecido em Portugal, portanto. Não. Não. A malta que está à espera que aquilo seja parecido em Portugal, ou alguma coisa com Portugal, é engrado. Isto está muito, muito, muito engrado. Desde as contas e outras coisas, não é? Contas, maneira de arrendar... Também é a tua experiência de arrendar. Não sei. Não sei qual é a tua experiência de arrendar. Acho que cada um tipo de experiência. Nós os dois. Sim. É pá, olha, eu acho que a nossa experiência de arrendar é o nosso irão a 5 estrelas. Sim. Sim. Isso é um sorte. Eu acho que nós não temos... Queixas. Nós não temos razão de queixa. Não, dele não. Portanto... Hã? Dele não. Não. Olha, quantos números é que a gente pode dizer que nos oferecem quartos? Já. E eu? São poucos. Ainda há. Pela experiência que eu tenho, também já aluguei um quarto e também ofereceu. Cebolas e coisas do género. É. Eles estão oferecendo tangerinas e laranjas e uvas. Estão imaginando oferecer uvas uma vez. Foi? Já não lembro. É. Mas pronto. Esta é a participação do Johnny no vlog. Tenho pena de não poder participar mais hoje. Só que eu me tenho andado nisto das mudanças. Para a semana? Para a semana? Hã? Para a semana? Para a semana. Eu quero ver se faço um especial de dois dias. Especial. Estou a ser a primeira a trabalhar. Sim. Mas porque... Há alguém que me diz que eu trabalho demasiado. Por isso tenho deixado de trabalhar tanto. Eu acho, nesse aspecto, sou um bocado parecido ao Casey. Talvez? Sempre a comparação. Mas pronto. Vamos falar. Despede-te. Para onde? Do vlog. Mas eu não me quero despedir. Mas já está seis minutos a gravar. Seis minutos? Ya. Já eu estava antes. É lá. Já estava eu antes a gravar. Hã? Já estavas antes a gravar? Ya. Estava a mostrar as minhas compras. Hã? Hã? Good, good. Pronto. Eu vou continuar. Daqui um bocadinho já grava-se mais um bocadinho e a gente já volta a falar. Hã? Hã? O que é que é isso? Se eu quiser gravar? Se eu estou a gravar? Jamela! Jamela! Se eu quiser eu volto a gravar. Se eu não quiser eu não volto a gravar. Despede-te. Eu vou a ti. Eu vou a ti. Eu fico todo negro, pô. Pois ficas. É melhor despedir-te. Vá. Tchau. Tchau. Tchau, porque você se dizia tchau.